Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o João falando do canal João de Trabalha Online. Pessoal, no vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês quais são os melhores nichos e micronichos para trabalhar em canais de nicho no YouTube. Então vamos lá para a tela do meu computador que eu quero mostrar para vocês na prática. Então pessoal, eu estou aqui no painel da Monetize e aqui pessoal eu quero mostrar para vocês quais são os nichos mais lucrativos para trabalhar no YouTube, os nichos e os micronichos mais lucrativos para trabalhar no YouTube. E através do painel aqui da Monetize, através dos produtos que tem na Monetize você vai ter ideias de canais de nicho para você criar, certo? Para que você possa vender muito. Então pessoal, aqui no Roda Fama tem vários produtos aqui onde você pode tomar como base para criar seus canais de nicho no YouTube. Por exemplo, tem esse produto aqui, Fute Milionário. Esse produto é um produto direcionado para as pessoas que querem fazer apostas de futebol, certo? Se você tem um canal aí que fala de futebol ou se você quiser criar um canal que fala sobre futebol por exemplo, um canal que fala dos gols mais bonitos você pode promover esse produto aqui. Tem pessoas que acham que um canal de futebol você só vai ganhar dinheiro com AdSense e não é isso, certo? Você pode promover um produto digital também, certo? Um produto digital como esse aqui, certo? E também ganhar comissões. Se seu canal crescer e você ganhar dinheiro com AdSense você pode juntar as duas formas, né? Você pode ganhar dinheiro com AdSense e também ganhar comissões. Certo, pessoal? E aqui, olha, tem outros produtos como esse produto aqui, negócio e uma armita fita. Você pode criar um canal, certo? Você pode criar um canal aí que fala de alimentação saudável e você pode promover esse produto no seu canal, no seu canal de nicho, certo? Você pode criar um canal aí falando sobre alimentação saudável e você pode promover esse produto, certo, pessoal? Aqui tem um produto também chamado Destruidor de Ejacuação Precoce. Você também pode criar um canal falando sobre ejaculação precoce como solucionar o problema das pessoas que têm ejaculação precoce e daí você oferece esse produto aqui, você promove esse produto no seu canal. Todos esses produtos aqui, pessoal, certo? Se você promover o seu canal de nicho e criar um nicho relacionado a esses produtos com certeza é um nicho muito lucrativo. Esses produtos não estão aqui no... não estão aqui no rol da fama à toa, certo? Se eles estão aqui é porque estão vendendo muito. Tem esse produto aqui, ó, direto da fábrica que é um produto aqui direcionado para as pessoas que querem trabalhar aí com importação, certo? Um produto aqui que você vai ter acesso a uma lista uma lista de fornecedores para você vender produtos, certo? Então, vender produtos físicos. E você pode criar um canal também falando sobre isso, sobre esse tema, um canal de nicho e você pode promover esse produto no seu canal. Tem esse produto aqui também, ó, curso de unhas de fibra. Você pode criar um canal falando sobre unhas de fibra e você pode promover esse produto, pessoal, certo? Aqui o robô da Loto é um produto direcionado para as pessoas que apostam na Loto Fácil. Você pode criar um canal no YouTube, um canal de nicho falando sobre a Loto Fácil, certo? E com isso você vai promover esse produto também. Tem esse outro produto aqui, corte e costura. Você pode criar um canal também falando sobre corte e costura e você pode promover esse produto. Aqui tem esse, tem, na segunda página aqui, tem vários outros produtos aqui. Tem um produto aqui que fala de depressão. Você pode criar um canal de nicho dando dicas de como se livrar da depressão e você pode promover esse produto. Baseado nesses produtos, pessoal, você tem muitas ideias de canais de nicho, certo? De canais de nicho, de micronicho, para que você possa vender muito através do YouTube. É só você vir aqui do jeito que eu estou mostrando a vocês e aqui navegar nas abas aqui do Hall da Fama, certo? Olha esse produto aqui, olha. Amigurumi passo a passo. Você pode criar um canal, certo? Que fale de amigurumi. E você pode promover esse produto. Você pode criar um canal de nicho falando sobre geladinho gourmet e pode promover esse produto aqui também. Tem várias ideias, pessoal, certo? Várias ideias. E são produtos lucrativos que estão aqui no Hall da Fama. São produtos que realmente você vai ter sucesso se você criar um canal falando sobre esse assunto, certo? Fica até o final do vídeo que eu vou mostrar a vocês aqui como validar um canal de nicho, certo? Se o canal de nicho que você vai criar para a palavra-chave que você vai criar se tem pessoas buscando e eu vou mostrar a vocês também como você pode dar início aí como você pode dar início a seu canal de nicho no YouTube, certo, pessoal? Então, para validar se você, por exemplo, fosse criar um canal falando de amigurumi, certo? Então, para validar esse canal você vem aqui nessa ferramenta do Obsuggest do Ney Patel é neypatel.com aí na frente tem BR Ambe Suggest é só você digitar aí no Google que você vai ter acesso a essa ferramenta e aqui, pessoal insira uma palavra-chave eu vou botar a palavra aqui amigurumi amigurumi acho que é assim a palavra vou dar um buscar aqui a gente vai ver se existem pessoas procurando por essa palavra-chave, certo? se tem público a gente não pode criar um canal um canal no YouTube um canal de nicho um canal de micro nicho se não tem pessoas procurando por aquele assunto a gente vai criar um canal que fala sobre amigurumi então, a gente tem que saber tem que ter certeza absoluta que tem pessoas procurando por essa palavra tem pessoas interessadas nessa palavra então, é importante que a gente valide essa palavra-chave, certo? é por isso que a gente chama de validar validar a palavra validar o nicho para saber se tem pessoas procurando por essa palavra, pessoal certo? a internet hoje aqui está lenta como sempre então paciência aí um pouquinho certo, pessoal? amigurumi olha aqui, olha para amigurumi não tem um volume de busca mas para amigurumis no plural tem 60 mais de 60 mil pessoas buscando aqui, olha receita de amigurumi tem 6.600 pessoas buscando por essa palavra amigurumi passo a passo tem 3.600 então, pessoal essa palavra você vai escolher uma palavra-chave dessa aqui e vai trabalhar essa palavra-chave dentro do seu canal você pode até criar o seu canal de nicho com base em uma palavra dessa usando uma palavra dessa aqui amigurumi Brasil 2.400 buscas mensais por essa palavra então, tem público pessoal, certo? tem pessoas procurando por essa palavra você só vai escolher uma palavra dessa aqui com menos concorrência vai criar seu canal falando sobre isso certo, pessoal? e aqui, pessoal no YouTube eu quero dar um exemplo para vocês de como vocês podem pegar vídeos para que você possa iniciar seu canal você pode pegar vídeos de terceiros para iniciar seu canal e você também pode criar seus próprios vídeos no meu canal tem vídeos ensinando a criar seus vídeos passo a passo vídeos para canais de nicho mas aqui eu quero mostrar uma forma onde você vai pegar vídeos de terceiros só que são vídeos autorizados vídeos com licença para que você possa reutilizar então, você vem aqui e digita amigurumi amigurumi dá um enter aqui e aqui apareceu pessoal vários vídeos certo? aí você vem aqui em filtrar e vem aqui em creative commons pronto pessoal está vendo? esse vídeo aqui dessa pessoa aqui se você clicar nele vou abrir aqui em outra aba eu vou mostrar para vocês uma coisa bem interessante aqui certo? olha você vem aqui vai aqui embaixo mostrar mais aqui embaixo está dizendo que esse vídeo tem a licença creative commons quer dizer o que? que é reutilização permitida a pessoa dona do vídeo ela permite que você reutilize esse vídeo agora tem um segredo aqui certo pessoal? você não vai pegar esse vídeo da maneira que ele está aqui e vai subir para o seu canal dessa forma não vai dar resultado você tem que editar o vídeo se você puder colocar uma música de fundo se você puder cortar o vídeo aqui certo? você puder tem que editar esse vídeo ele não pode subir da mesma forma que ele está aqui porque o youtuber não vai dar relevância ele vai achar que é o mesmo vídeo que você está colocando aqui certo? você está subindo aqui ele não vai dar relevância nenhuma então você precisa fazer de forma profissional certo pessoal? de forma profissional então pessoal é isso que eu queria mostrar para vocês certo? eu queria mostrar aqui quais são os nichos lucrativos para criar canais de nichos no youtube como ter ideias de canais de nichos através da monetize ou da hotmart você pode usar hotmart para fazer a mesma coisa que eu fiz aqui na monetize para você criar seus canais de nicho no youtube certo pessoal? agora se você quiser saber um passo a passo realmente de como criar esses canais de forma profissional para que você tenha resultados desde a parte da edição de como escolher os vídeos de como criar esses vídeos você mesmo certo? de várias formas trabalhar com dezenas de nichos diferentes eu vou deixar na descrição do vídeo aqui pessoal o link do curso que eu fiz certo? onde eu me aprofundei aqui em canais de nicho onde eu tenho bastante resultado desde que eu fiz esse curso meus resultados aumentou bastante aqui no youtube vou deixar na descrição do vídeo é só você clicar aí você vai ser direcionado para o site oficial e lá você vai poder tirar suas próprias conclusões então pessoal muito obrigado por assistir esse vídeo não esqueça de se inscrever no canal curta esse vídeo e ative o sininho que logo eu estarei fazendo outros vídeos valeu pessoal até a próxima